O novo Moto G53S 5G foi vazado e terá o Snapdragon 480 e mais outras coisas que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje Então, pois é, acabou não, né? Já tem um tempinho que o G53 foi anunciado e a Motorola já tá fazendo o G53S Por qual motivo, Breno? Ah, você já sabe, né? Pra lucrar um pouquinho mais, né? A Motorola anunciou o G53 no final do ano passado, né? E já deve anunciar o G53S em breve Com Snapdragon 480 e 4 GB de memória RAM Mas outras versões também podem ser vendidas, ok? Como uma de 8, uma de 6, não sei O G53 tem até variante de 8 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna Coisa que o G53S deve repetir Ou eu acho que ele pode ser uma versão mais básica, ok? Tela HD Plus HD Plus, meu Deus, gente Meu Deus, meu Deus Ela vai custar caro que só E tela HD Plus tá complicado, cara, tá muito complicado Android 13, né? E se ele repetir as especificações Vai ser, ele vai ter um atalho de 6.52 polegadas É 120 Hz, 5 milhaperes horas Suporte de carregamento até 18 watts Mas uma coisa que eu não sabia, galera É que ele vem com carregador de 10 watts Parece que é 10 watts ou 20 watts, não sei Mas se for 10 watts, galera Pelo amor de Deus 10 watts, tá de sacanagem com a minha cara Meu Deus do céu Ainda não tem outras especificações do G53S Mas quando tiver Eu vou trazer aqui pro canal Ou informar vocês, beleza? E isso foi bem rápido Uma versão bem desnecessária Pra falar a verdade Mas... É isso aí O Motorola tá fazendo Eu tô tendo Trazer a novidade aqui pra vocês E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E é isso Até mais E fui Tchau Tchau